Bom, vou seguir então para a Fabiana agora para comentar que a gente tem erros do judiciário todos os dias. A gente tem pessoas que não deveriam estar presas que são presas, pessoas que são julgadas por um crime que não cometeram ou que são presas por um crime que outras pessoas cometeram. E claro que a gente sabe que os juízes estão sobrecarregados em várias, em todas as cidades, acho que do país. Mas quando a gente vê um caso no STF que tem tantos erros assim, é algo que chama muita atenção, quer dizer, o André levantou um ponto importante, é uma ameaça à própria democracia. Você também vê assim, Fabiana? Sem dúvida. Nós estamos vivendo sobre a juristocracia. E tanto é verdade que a decisão de desbloqueio das contas dos empresários, que é sigilosa, e eu aqui li no site da UOL, e o site da UOL diz que é sigilosa, mas eles têm um trechinho, uma coisa muito interessante essa parte, que ninguém tem acesso, nem os advogados, mas parte da imprensa sempre tem um trecho, às vezes na totalidade, mas está sob sigilo até a petição que a Atameia mencionou, de reconsideração do agravo regimental, também está sob sigilo, e o pouco se sabe através também da imprensa que tem essas informações aí, que está acima dos advogados, dos autos no processo. Mas eu vou abrir aspas para que, então, escreveu o Alexandre de Moraes na decisão de desbloqueio das contas dos empresários, em razão da passagem do feriado de 7 de setembro e da efetivação do afastamento de sigilos bancários, medida que possibilitará aprofundamento da investigação e eventual financiamento dos atos criminosos. não configura-se mais necessária a manutenção dos bloqueios dos ativos financeiros das pessoas nominadas. Então, Alexandre de Moraes está aqui dizendo no texto e no contexto de que houve, haveria aí o bloqueio em completo desacordo com a legislação, não sei nem por onde começar, porque esses empresários, que todos nós sabemos que são bem-sucedidos, estariam, teriam o receio, o medo, o perigo, deles financiarem atos antidemocráticos. Aqui não dá nem para comentar, porque isso foi feito com base em lação de grupo privado e prints de jornal que, sei lá. Mas fora isso, também, nós estamos dia 15 de setembro, foi o 7 de setembro, foi na outra semana. E a gente sabe que cada dia que existe um bloqueio, um direito violado e etc., é muito prejudicial para essas pessoas, para qualquer um de nós seria. Mas para essas pessoas que são empregadores, que têm um efeito econômico de repercussão e muitas outras coisas, é muito preocupante. Fora o dado aqui que ele coloca, que foi averiguado, as contas, é uma invasão, é algo surreal, é coisa de ditadura mesmo, não dá nem para disfarçar. Quando a gente tem esse acesso a partes desses processos, é escandaloso. A Tameia nomeou esse como um dos maiores erros do judiciário do Brasil. Fica difícil, Tameia, porque a gente está em alta competição para ver. E, Rosana, você menciona aqui, tem muitos erros no judiciário, algumas pessoas estão presas, algumas são julgadas. Existe mesmo, isso sempre existiu. Mas, diante dessas afrontas das supremas cortes, aí, aqui, todos envolvidos, fica difícil para a gente garantir aquele cidadão lá da ponta, né, que, às vezes, mal tem acesso ao advogado, que, devido ao processo legal, a ampla defesa será realmente concretizada. Então, esse artigo que o Liano trouxe, depois ele precisa só deixar onde a gente encontra esse artigo para ler, acho que é importante, que as pessoas vão perguntar. Mas são essas minhas considerações a respeito dessas tristes decisões tomadas monocraticamente pelo ministro Alexandre de Moraes. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto